Uma mulher pecadora e tão só Foi amparada através da sua fé Quando outrora, lá em Jericó Salvou dois homens, espias de Josué Somente um fio de escarlate traduzia O livramento que a ela fazia junto A escarlate é vermelhador de sangue Simbolizando assim o sangue lá da cruz Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escarlate É o sinal que retrata o santo Sangue de Jesus Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escarlate É o sinal que retrata o santo Sangue de Jesus Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu cearei com ele E ele comigo Lá no Egito Este sangue protegeu Um grande povo Isto provado está Pois diz a Bíblia Que nenhum deles pereceram Porque o sinal maravilhoso está lá Em cada casa Viu o sangue do cordeiro Mas como o anjo Viu que ali reinava a paz É como o sangue De Jesus em nossas vidas E não tememos As flechas de satanás Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escarlate É o sinal que retrata o santo Sangue de Jesus Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escarlate É o sinal que retrata o santo Sangue de Jesus De Jesus E nós acabamos